Vem, 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 vem! Amém! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Ei, Chiri! Ei! Ei, 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 ei! Tut die Hände ich mich los, aus dem Funder! A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Meito, no! Vou afetar! Llamas! Vamos! Ven, ven! V espero que isso sejam bem! Vem! Vem! Flam! 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 Clem! Como está o Can? R Valeu! R Valeu! R Valeu! Gente, gente, vamos lá! Vinci, vamos lá! Vamos depois, vamos lá. Vamos lá! Vámonos! Quem vai lá? Eles não estão indo agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos que! Mico! 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 Trângulo, peto! Trângulo, ordem! Trângulo! Traços assokres! Gr ребята, não! Uh! Acerta virada! Üstas! Tr 수�획! Sl año! O que é isso? Não, não, não. Aos! 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 Vamos, vamos, vamos! Oi, Gabi! Oi, Gabi! Oi, Gabi! Não vamos, não vamos. Ok, ok. Não vamos, vamos. Miixo de fundo. Oi! Ei! Simão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA